Música O salão pleno do Palácio da Justiça se transformou em uma verdadeira sala de aula para receber convidados especiais. Primeiramente o projeto de acolher os calouros, os alunos que estão integrando o primeiro ano, tanto o primeiro quanto o segundo período do curso, para trazer essa aproximação do Poder Judiciário. Mais de 40 alunos do curso de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo participaram do projeto Visita Monitorada, que percorreu o Tribunal de Justiça Capixaba, mostrando os espaços de julgamento do órgão e explicando o regimento interno da casa. A visita foi organizada pelo Centro Acadêmico da UFIS, uma espécie de gremio estudantil formado por alunos de diversos períodos. É a primeira atividade que estamos tendo o contato com a UFIS e o TJ, e é o primeiro contato, de fato, com a realidade concreta do judiciário. A gente primeiro viu sobre o regulamento, a regulamentação interna do TJ, que eu acho que é importante, porque às vezes as pessoas vêm, advogados mesmo vêm e não conhecem o regulamento, então eu achei importante. E também para os nossos calouros, vem na realidade como são feitas sessões, como são feitos os julgamentos, vem que esse ambiente não deve ser tão distante da nossa realidade, agora que a gente é estudante de Direito. Então é uma coisa para ficar mais integrado mesmo com a sua própria realidade, aí eu achei interessante por isso. Música Música